Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira. O vídeo de ontem não foi, gente. Ele deve ser publicado agora de manhã. Mas o Baby Step de hoje é vestir-se completamente, inclusive com os sapatos. Então, a gente vai calçar. Agora são 7h41. Vai dar ao contrário aí, né? São 7h41, dia 19. E nós vamos calçar. Eu já tô com roupa de academia. Eu já falei com vocês que eu geralmente maio de manhã. Então, eu já visto a roupa de academia. Fico o dia inteiro. Então, pra mim não é tanto um sacrifício ter que calçar os meus sapatos. Mas eu não consigo ficar calçada de tênis o dia inteiro. Vamos ver o que eu vou fazer pra me acostumar, né? Então, eu vou calçar aqui e depois eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha pia. Porque além de calçar os sapatos, a gente tem que fazer o Baby Step de ontem, né? Vou falar um pouquinho pra vocês porquê que é importante a gente ficar com... Eu já falei nos vídeos anteriores, mas eu vou repetir porque que ela fala que a gente tem que calçar os sapatos. Tá? Vou terminar aqui e já já mostro pra vocês como que tá a minha cozinha. Então, se você pretende começar a malhar, faça isso. Porque pelo menos, quando você tá com roupa de academia, você fica só pensando. Eu tenho que malhar, eu tenho que malhar, eu tenho que malhar. E a gente acaba malhando, dá certo. Então, é isso. Eu tô bem acordadinha porque eu acordei, levantei, lavei meu rosto, troquei de roupa, tirei o pijão. Saí correndo da cama porque senão não tinha saído, tá, gente? Então, tá bom. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá e os meus sapatinhos. Vou mostrar lá como que tá. Olha, aqui, isso aqui é uma das comidas que eu tirei pra descongelar, mas a pia tá praticamente limpa. Café que eu fiz agora de manhã e só ficou umas vasilhinhas, o que já é muito diferente, né, gente? Vocês lembram como é que tava ontem. Então, eu vou pegar isso aqui, vou guardar e deixar a pia plim. Olha, gente, não basta só lavar, hein? Já lavei, enxuguei e agora eu vou limpar a cuba porque já tá bem sujinha. Limpei ontem, olha a sujeira que já tá. Fala sério, né? Mas fazer o quê? Todo dia tem que limpar, tá, gente? Ó, sapatos nos pés e pia já vai ficar limpa agora. Acabei de lavar, enxuguei. E agora, deixar um paninho aqui faz mais sentido pra mim, porque como ela fala pra lavar, assim que você terminar de lavar tudo e enxugar a cuba, tá fazendo mais sentido. Porque eu deixo ele assim, meio abertinho, secando. E aí, assim que eu termino de lavar, eu passo o paninho nele. Então, tá aí. E aí, isso ali vai ficar porque é pra eu fazer o almoço e não tem nada aqui dentro. Yay! Lá na página da Fly Lady, ela fala sobre vestir os sapatos, que ela acredita que a gente age de forma diferente quando nós estamos com o sapato nos pés. Eu já falei isso nos outros vídeos e a gente vai olhar aqui o que ela tem a dizer sobre o segundo baby step, que é, dia 2, que é vestir-se completamente. Ou seja, ela fala assim, hoje eu quero que você se levante e vista-se com seus sapatos de cadarço, né? Tipo assim, quando seus pés baterem no chão na parte da manhã. Isso significa arrumar o seu cabelo e o seu rosto também. Para que nós possamos mudar a nós mesmos, precisamos nos lembrar do que estamos fazendo. Eu fiz isso com notas pegajosas, aqueles post-its, sabe? Com post-its amarelos em toda a minha casa para me guiar através do meu dia. Este foi o começo do meu Fly Lady Control Journal. Eu tinha pequenas notas no espelho do meu banheiro para me lembrar de me vestir os sapatos. Brilhe sua pia antes de ir pra cama e em seguida envia um e-mail para a Fly Lady e mostre como a sua pisa está brilhando. Para tornar a Fly Lady dica do dia. Para tornar mais fácil para se vestir todos os dias, escolha sua roupa na noite anterior. Sua rotina da cama é a rotina mais importante do dia. Ou seja, gente, coloquei um aplicativo, né? Porque não estava dando para vocês ficarem olhando minha cara toda amassada. Mas o importante é você se levantar, lavar o seu rosto e calçar, vestir sua roupa inteirinha e calçar os sapatos, tá bom? Então, falando por mim mesmo no vídeo de ontem, do Baby Step primeiro, eu custei a sair da cama. Eu saí da cama e fiquei de pijama ainda, demorei um bom tempo para me acordar. Eu tive que tomar um banho para realmente ficar acordada. Então, se você for dessas pessoas que custa a levantar, se for preciso, toma um banho. Um banho frio. Frio eu não consigo tomar não, mas quando eu estou difícil de acordar, eu tomo um banho. Eu deixo que caia bastante água na minha cara para eu dar uma boa acordada. Outra coisa que você pode fazer também é colocar o seu despertador, o seu celular, para despertar longe de você. Quer dizer, se você não tiver bebê, né? Porque senão, acorda o bebê e aí acabou. Mas, se você não tiver bebê, coloca o despertador para despertar longe. Eu fiz muito isso quando eu comecei a malhar de manhã. Eu colocava o despertador para despertar lá na cozinha, que é perto, na copa, que é perto do meu quarto. E aí, eu ficava com medo do meu marido acordar e eu levantava correndo para poder desligar. E aí, eu pegava e falava, já que eu estou de pé, deixa eu dar um jeito na minha vida e malhar que eu estou precisando. A gente é assim que tem que fazer, gente. A gente tem que enganar a gente mesmo, entendeu? Fazer essas coisinhas, porque senão a gente fica na cama mesmo. Então, chega de papo, assim que você acordar, coloca os seus sapatos, vai verificar a sua pia, se está limpinha, tira tudo lá de cima e dá um jeito na sua vida, viu? Agora eu vou malhar, um beijo e até amanhã. E para finalizar, dia 2, um cortezinho aqui e dois aqui. Um beijo e até amanhã. Tchau! Tchau!